A apresentação aqui tem uma rede nacional de discussão sobre inovação e desenvolvimento, com uma pegada muito forte para discutir a questão da desigualdade e a questão ambiental. Ele, a Helena Lastres, que já foi diretora do BNDES quando o Luciano Coutinho foi presidente, então, de repente, a gente tentar construir uma pauta. Mas essa coisa bem, esses negócios, deputada, se fala muito, por exemplo, que tem que facilitar a abertura de empresas. Se a gente olhar os dados da junta comercial, o Brasil talvez seja um dos países do mundo que mais abre empresas. A dificuldade é manter aberta, porque, por exemplo, a taxa de juros no Brasil é um escândalo. Então, como é que uma micro, uma pequena empresa se sustenta com a dificuldade de crédito e com o juros que é cobrado, está certo? Então, acho que a gente podia estar trabalhando uma pauta de discussão até esse ano e, com isso, dando um subsídio para o debate ano que vem, que é um ano eleitoral, e talvez a gente pudesse organizar uma pauta aí, em parceria da assessoria fiscal e com vocês, e aí a gente fazer isso, tentar fazer de uma forma mais sistêmica, mais arrumada. Mas pode ser bem interessante. Estou até organizando, junto a pedido do presidente, do André Cigano, deputado, junto com a Dani, que está de assessora dele, e a Cris, uma coisa sobre as diversas regiões do Estado, as potencialidades. Também é outra forma de discussão que a gente pode ter. E até o Fundo Soberano, talvez até, de repente, falando para o André, ver se ele não quer ter uma reunião da Comissão de Emprego em que ele esteja presente para discutir a questão do Fundo Soberano. Você podia, talvez, fazer essa sugestão para ele. Maravilha, Mauro. Eu notei aqui, acho que isso está muito dentro daquilo que a gente se propõe. Acho que a gente iniciou essa proposta de agenda. com você, obviamente, por todo o processo que você já vinha fazendo no âmbito da comissão de orçamento e de tributação com o Luiz Paulo. O Luiz Paulo é alguém com quem a gente conversa bastante. A Célia, a gente tem tido um diálogo bom, ela tem acompanhado também lá a CCJ. Acho importante, já notei aqui, a gente tem já no radar, já tinha no radar, tanto a Agerio quanto o de EES, que para a gente são fontes importantes de diálogo. Então, acho que a tua sinalização vai muito ao encontro daquilo que a gente está querendo mesmo. Acho que essa proposta também de convidar o André, e acho que a gente precisa falar mais sobre o Fundo Soberano mesmo. Acho que você, obviamente, foi no ponto. acho fundamental. E essa dinâmica das potencialidades de cada região, a gente vem fazendo uma conversa com o interior do Estado e, vez ou outra, aparece essa dinâmica. Claro, não são muitos municípios, mas a gente tem feito uma conversa com alguns deles de forma mais próxima. E essa questão do não aproveitamento das potencialidades é um ponto que aparece, por exemplo. Você tem uma diversidade cultural, mas não só. Você tem um interior rural também, que podia ser mais potencializado. Você tem uma série de dinâmicas que a gente não fala muito, que a gente está centrado aqui na capital, olhando para a capital, é óbvio, e esquece de fazer essa prospecção e esse diálogo com as forças locais, que ficam lá esquecidas e a gente podia estar fazendo girar uma economia de modo mais organizado, com essa potencialização dessas unidades municipais. Eu gostei muito das proposições e tem tudo a ver com o que a gente já vinha se propondo no âmbito da comissão. Passo para você, Mauro. Eu vi que a Mariana pediu da tua assessoria para compartilhar a sua apresentação. Então, você pode ficar à vontade. Posso botar aqui já? Eu acho que sim, Mariana. Bom dia. Bom dia, tudo bom? Eu ainda não consigo. Diz que eu não consigo compartilhar. Isso, vamos ver aí quem está na assessoria na condução do Zoom para a gente te liberar. Vou avisar aqui no chat. Oi. Pedi a Neuza para avisar aqui no chat se já está liberada. Está liberada. Obrigada, Neuza. Está aparecendo, gente? Está aparecendo super... Está tudo super bem. Tudo tranquilo. Está bom. Vou aumentar aqui. Obrigada, Mariana. Está tudo ok. Mauro, fica à vontade, viu? Já está aí. Só para lembrar que as apresentações que vocês fizeram, a própria Subsecretaria de Desenvolvimento já foi encaminhada para os deputados e para quem estava presente na audiência, tá? Obrigada. Você está mudo, Mauro? Isso, abre o som aí, Mauro. Como eu já falei, acho que aqui, quando eu tenho que estar com ele fechado, eu estou com ele aberto, quando eu tenho que estar com ele aberto, eu estou com ele fechado. Só para avisar, justificar, a gente não convidou hoje as secretarias por conta das mudanças. Então, a gente está só aguardando consolidar toda a mudança no secretariado para a gente já acionar os novos secretários e quem está agora à frente das pastas que dialogam com a Comissão Trabalho, viu? Então, por isso, hoje a gente tem especialmente você, Mauro. Você fica aí. Obrigado. E o Indalécio, não é, Indalécio? Está ótimo. Bom, mas aí eu vou fazer uma apresentação e aí quem quiser tiver alguma dúvida, quiser me interromper no meio dela e tal, e a gente fazer uma conversa e está consolidando essa discussão da agenda, que é um problema. Por exemplo, o Estado do Rio de Janeiro pouco se discute, tem muito mito equivocado, não tem uma discussão mais organizada, mais sistêmica. Tentar pensar os complexos produtivos ou os sistemas produtivos, como a equipe do processo de execração, que prefere chamar, pensando também do ponto de vista territorial, pensando a cidade como hub de uma economia regional. Então, também, não ficar apenas nos modos beautiful, tentar ver como é que a gente tem uma economia estruturada, tendo como preocupação central a qualidade de vida e a diminuição da desigualdade, que no Brasil é uma barbaridade, no Rio ainda maior. Então, principalmente, quando se compara com os estados do Sul e Sudeste. Aí podemos começar, Mariana. Bom, a gente tem aí uma crise estrutural, e hoje eu já resolvi abrir aqui com dados de emprego. essa é a série mais longa, com a mesma metodologia, de uma base de dados da RAIS, que era do Ministério do Trabalho, e agora, com o Ministério do Trabalho, deixou de existir no Ministério da Economia. E eu não botei aqui todas as unidades federativas, mas, enquanto é um período que nem tem um dinamismo econômico tão grande, teve um fato positivo, que foi uma queda absurda da inflação, e que isso foi importante, mas o poder de ser econômico não é um período dinâmico, mas, mesmo assim, no Brasil, você tem o crescimento do emprego formal, que pega o emprego privado mais o emprego público, o emprego privado, carteira assinada, mais o emprego público, de 132% no Brasil, de 249% na região centro-oeste, 146% na região sul, na região norte, 290%, que mostra também, do ponto de vista territorial, que a diminuição de desigualdade, o aumento do salário mínimo, vai estar impactando mais fortemente também essas regiões mais pobres. Tem também uma ida grande da água pecuária lá para o norte. O nordeste, 177%, o sudeste, 103%, Minas Gerais, 169%, Espírito Santo, 188%, São Paulo, 102%, e o Rio, um ponto fora da curva, com apenas 50%. Então, a gente precisa discutir essa especificidade de uma crise estrutural no estado do Rio de Janeiro, procurando ser realista no diagnóstico e otimista na ação, mas temos como sair dessa crise, mas a gente precisa, o médico que não tem um bom diagnóstico, ele pode matar o paciente, então a gente não pode nem ser ufanista, nem ficar numa paralisia pessimista, mas tem um diagnóstico realista e está propondo como agir, como mudar essa realidade. A indústria de transformação no estado do Rio de Janeiro tem uma queda, um período também que você tem o dólar valendo pouco, um real valorizado artificialmente, porque é uma taxa de juros muito alta na média desse período, atrai capital especulativo, o dólar fica baratinho, fica bom para a classe média, para Miami, comprar enxoval, viajar para a Europa, para os Estados Unidos, para a Disney, mas é insustentável e um câmbio valorizado artificialmente, bota as importações muito baratas e quebra uma parte da produção interna, e foi isso que aconteceu no Brasil nesse período. Mas se a gente for ver aí também, quer dizer, na verdade, São Paulo tem uma pequena queda também no emprego da indústria de transformação, também tem modernização tecnológica, mas a do Rio é muito maior, 30,6%. A indústria farmacêutica que a gente está tratando é como uma coisa importante para o Rio, ela ainda existe privada no Estado de Janeiro, mas o número de estabelecimentos caiu a metade. O Goiás cresceu nesse período e a gente precisa estar fazendo essa nota técnica sobre a saúde, que tem dado muito trabalho, mas a gente deve terminar até o final do mês, vai estar também discutindo e pode estar trazendo ela para a Comissão do Trabalho, inclusive porque o chamado Complexo Econômico-Ministral da Saúde gera para mais de 500 mil empregos diretos no Estado do Rio de Janeiro. Se pegar emprego de carteira assinada, o número que a gente levou dá em torno de 460 mil empregos diretos. Pode ir, por favor. Isso é só aquela coisa de que a gente alertar os cariocas fluminenses, os moradores do Estado do Rio de Janeiro, e também discutir isso com o Brasil, é que nós temos muito problema de gasto no Estado do Rio de Janeiro, até antes dos conselheiros que estão afastados, serem afastados do nosso Tribunal de Contas, que gastava mais do que o de São Paulo, números absolutos, o que é um absurdo, é uma barbaridade. São Paulo tem mais de 600 municípios, aqui tem só 92. Então, a gente tem problemas de despesa que a gente tem que discutir, mas a gente tem o problema mais grave de receita. E, ao mesmo tempo que nós somos o terceiro PIB per capita, nós estamos em 18º em termos de receita corrente líquida, em 13º em termos de ICMS. Então, quer dizer, como é que a gente adensa essa estrutura produtiva, aumenta a base para a arrecadação de postos, com isso, inclusive, podendo depender menos do imposto sobre energia elétrica e telecomunicações, que no Rio é mais alto. Inclusive, talvez o Supremo venha a proibir isso, deputada Mônica, que está aí na pauta, e isso vai ser uma coisa complicada para a receita tributária do Estado do Rio de Janeiro, que está hoje muito ancorada nesses setores, porque são setores também que não têm como sonegar, mas, ao mesmo tempo, isso aumenta o custo de vida do Carioca e do Fluminense e torna a região menos atrativa para atrair empresas e emprego, por ter um custo de energia elétrica e telecomunicações mais caro que outras regiões. Então, a gente precisa diversificar, ampliar a base produtiva para poder ter uma receita própria maior. Pode ir, por favor. E também, pode ir... E também aí... Vai para frente, é isso aí. E também, na verdade, cobrar do governo federal, porque o governo federal arrecada muito e devolve pouco para o Rio, em São Paulo também é assim, mas Minas já é diferente, Espirito e São é diferente, o total das unidades federativas, e o Rio tem uma crise específica. Eu acho que o país tem uma dívida com o Rio, transferência da capital foi feita sem compensações, veio as Olimpíadas, e a dívida ficou toda muito com a Prefeitura do Rio de Janeiro, ainda está endividada por causa disso. Então, a gente precisa estar discutindo essa participação federal no Estado do Rio de Janeiro. Os nossos hospitais federais, aqui no Estado do Rio de Janeiro, estão sendo muito maltratados, com queda de gasto num momento de pandemia, que é um absurdo, completo. E a gente tem que entender, por exemplo, que as outras unidades da federação quase não têm hospitais federais. E aqui, uma parte significativa, hospitais federais públicos, aqui uma parte significativa dos hospitais públicos é federal. Então, isso tem que ser também discutido com seriedade, com altivez, com o governo federal, principalmente no momento em que está se discutindo o novo acordo de recuperação fiscal por nove anos. Pode ir, por favor. Essa a gente também já tinha mostrado, que é, enfim, quer dizer, uma crise muito grande no Estado do Rio de Janeiro, com quase 600 mil empregos que foram perdidos. Se pegar 2020, isso já vai a mais, está certo? Já chega a quase 700 mil. E nós perdemos bem mais que o Estado de São Paulo. Perdemos 573 mil. São Paulo, cerca de um pouco menos de 400 mil. A cidade do Rio tem uma perda que é três vezes maior que a cidade de São Paulo. Então, a gente já vinha numa crise estrutural e a gente afunda. A partir de 2015, tem o fim dos mega-eventos, que deixaram poucos legados, deixaram dívidas. Tem a questão da Lava Jato, da Petrobras, das empreiteiras, que também... Na verdade, você tem que investigar a corrupção, você tem que procurar preservar os empregos e as empresas, punir os administradores que erraram, recuperar o dinheiro que eles pegaram, mas procurar estar preservando as empresas e não se teve esse cuidado. Então, a gente tem o preço do royalties por um período, o barril do petróleo tinha mergulhado, agora está em 73, 74 dólares o barril, mas chegou a ser menos de 30. Em 2013, estava em mais de 100. Então, a ideia do Fundo Soberano é exatamente por conta dessas oscilações do preço do barril do petróleo, a gente criar um fundo para investimentos. Então, me parece ser uma ideia correta, adequada. Mas a gente tem uma crise estrutural e a gente afunda, por uma série de motivos, a gente afunda a partir de 2015. Oi! A sua fala sobre o Rio de Janeiro, o quanto a gente tem esse problema da arrecadação, o quanto isso impacta aqui, o preço da energia, enfim, e de outros fatores que encarecem a possibilidade de a gente avançar, principalmente as pequenas e microempresas aqui no estado do Rio de Janeiro, sobretudo na capital também. Na semana passada, o Yamagata, que já entrou aqui, da Firjan, ele fez exatamente essa fala. Eu fiz essa interrupçãozinha, porque ele entrou, foi bem importante a fala dele em relação a uma tentativa de criar um arco de forças entre parlamentares federais e estaduais e outros atores e atrizes para garantir essa dinâmica aqui no estado do Rio de Janeiro, porque, senão, fica inviável. Sérgio, bom dia. Eu vi que você entrou aí, Yamagata. Bom dia. Não sei como é o seu som. Yamagata. Estou escutando. Bom dia. Bom dia. Estou fazendo uma memória aqui, a partir da apresentação do Mauro, Mauro Osório, nosso coordenador da assessoria fiscal da LERJ, você conhece bem, em relação à tua fala na semana passada da dificuldade em relação às tarifas aqui no estado do Rio de Janeiro e ao peso que isso acarreta, principalmente nas pequenas e micro empresas aqui no estado, e para as indústrias também, de modo geral. E aí lembrei, você entrou e eu fiz essa interrupção para o Mauro. Bom dia. Bem-vindo. Então, só para atualizar vocês dois. Sim. Vamos lá. A gente tem que tomar só um pouco de cuidado, Mani, que saudar aí a presença da Feijan, para não fazer a questão tributária um samba de uma nota só também. Ah, sem dúvida. Sem dúvida. É, porque imposto se chama imposto no mundo inteiro, porque se não for imposto, ninguém paga. Eu não conheço nenhum país no mundo que consiga ter políticas sociais e políticas públicas só com contribuições voluntárias. E também nós temos, na verdade, no estado do Rio de Janeiro, segundo a Secretaria de Fazenda, 300 tipos de incentivos fiscais. E aí a gente precisa também dar maior racionalidade a isso. Importante, Mauro. Muito importante. Até onde puder precisar e puder e dever diminuir, como é o caso de energia elétrica e comunicações, também, na verdade, não ficar a serviço de lobbies pontuais para incentivar os fiscais aqui ou ali, isso é uma coisa totalmente coordenada. Fundamental. Até por conta disso, a gente está fechando aí umas conversas com... Já tem uma proposta já praticamente pronta, né? Com a Universidade Rural, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, para ter uma matriz de subproduto. E, com isso, também, a gente poder trabalhar menos no achismo, menos a reboque de lobbies, e, olhando realmente que incentivos fiscais fazem sentido, que incentivos fiscais não fazem sentido, é a gente trabalhar com maior racionalidade. Sempre lembrando que, na verdade, ao contrário do que alguns disseram, o problema da receita não deriva centralmente em incentivos fiscais. Alguns acham isso, soltaram números absolutamente reais uma época sobre isso, mas a gente precisa também dar maior racionalidade a isso e, basicamente, estar discutindo a questão da estrutura produtiva e como ampliar essa estrutura produtiva e a indústria continua tendo um papel decisivo e fundamental. Acho que a gente tem que discutir um pouquinho o Estado do Rio de Janeiro, um pouquinho menos a economia criativa, um pouquinho menos... Cago essa polêmica, Mônica. Um pouquinho menos a questão do turismo e discutir um pouco mais a questão da indústria, mesmo no Estado do Rio de Janeiro. Hoje em dia é muito difícil também definir a fronteira, onde começa a indústria, onde acabam os serviços. Você está se trabalhando muito com a indústria 4.0, enfim, tentar, mas, na verdade, tem uma lógica sistêmica. Por exemplo, a ideia da saúde, você, na verdade, está pensando nas sinergias que tem de atividades que são de serviço, que são industriais, que são de atendimento à população e como é que isso pode dar um bem bolado que amplie a geração de emprego no Estado do Janeiro, a diminuição da dependência do exterior, que a gente viu que agora, na pandemia, isso é dramático, e trabalhar o tempo todo com a ideia de atividades indutoras e não indutoras. Ou seja, mais do que o recorte grande, média, pequeno, microempresa é tentar olhar aquelas empresas que podem ser indutoras. O que são empresas que podem ser indutoras? São empresas que podem vender para outras regiões e trazer renda nova para o Estado, são empresas que podem substituir importações, são empresas que podem atuar como consumidores para o Rio de Janeiro, para a gente poder estar ampliando a nossa dinâmica econômica. Um cabeleireiro aqui no Flamengo, onde eu moro, com todo o respeito aos cabeleireiros, depende da renda que já existe no Rio de Janeiro. Uma loja de camidas para cães e gatos que dependem muito da renda, apesar de ela estarem muito dinâmicas, cada vez mais as pessoas têm mais cães e gatos de estimação. Ontem até fui em uma loja, Mônica, imensa, em Niterói. Meu neto ficou impressionadíssimo com o tamanho da loja. Mas, na verdade, não está gerando renda nova. Quer dizer, essas pessoas que estão passando a ter cães e gatos estão gastando menos com outras coisas e estão passando a gastar alguma coisa com animais de estimação. Então, a gente precisa ver, desesperadamente, como é que a gente gera renda nova e emprego novo para o Estado do Rio de Janeiro. Pode, por favor, Mariana. Aí, na verdade, por isso que chega aos 700 mil, é porque a gente tem aí no ano de 2021, o Estado do Rio de Janeiro foi quem mais perdeu o emprego, e Santa Catarina foi quem mais ganhou. Então, a gente tem que dar uma olhada para a Santa Catarina. André Cigantes, que eu adoro Santa Catarina, mas é porque realmente é... Virei garoto de propaganda de Santa Catarina, mas é porque a gente olha, tem uma taxa de desemprego baixa, tem uma estrutura produtiva bem integrada. Aliás, eles nem votam muito como eu gostaria, mas, do ponto de vista da estrutura produtiva, acho que é uma referência e é uma coisa que a gente deve estar procurando olhar. Essa estrutura, as grandes empresas lá não são enclaves, como muitas vezes são no Rio de Janeiro. A Rio Polímero, que foi para Caxias, não atrair a indústria de plástico, até porque não tem infraestrutura, não tem onde colocar. A grande empresa tem condição de negociar com o poder público a infraestrutura dela, ou ela pode também, ela mesmo criar, como a Petrobras pegou, deu um dinheiro lá para a FRJ e se fez a ponte espraiada ali na Ilha do Fundão para resolver a saída das pessoas da Ilha do Fundão no horário de rush, de saída e de chegada. É mais uma indústria de plástico para usufruir da matéria-prima que a Rio Polímero faz, ela precisa encontrar uma infraestrutura pronta. E a nossa periferia metropolitana é a que tem a pior infraestrutura entre todas as periferias metropolitanas do Sul e Sudeste. Coenal. Osório, será que em Santa Catarina, no Paraná, aqui na região, não é o agronegócio que é forte lá? Não, a indústria é muito forte também. O estado brasileiro mais industrializado no Sul e Sudeste é Santa Catarina. Enquanto aqui no estado do Rio de Janeiro, nós temos, e eu tenho uma tabela que eu vou mostrar na frente sobre isso, no estado do Rio de Janeiro, nós temos 9% de emprego industrial e em Santa Catarina é quase 30%. Lá tem uma estrutura produtiva integrada, então você tem a agricultura, mas essa agricultura também sofre um processo de industrialização na antiga Sadia, na antiga Perdigão e em uma série de outras indústrias. Então, é uma estrutura produtiva integrada em que, de fato, a agricultura também tem seu peso, mas é uma estrutura maior, é uma visão mais sistêmica, tem uma estrutura produtiva com maior nível de integração. Pode ir, por favor. Bom, isso aí é a variação esse ano, até abril, e aqui a gente colocou os municípios que mais geraram empregos e aqueles que mais perderam, e o percentual. A gente tem que tomar um sério cuidado com os dados agora na pandemia, Mônica, porque de emprego eles estão meio desarrumados, as nossas bússolas estão com algumas avaliações. Então, por exemplo, a Real do Cabo, agora você tem o E-Social, vai acabar a RAIS, vai acabar o CAGED, e no E-Social vai estar o emprego público, e tem algumas classificações de emprego que antes não estavam na RAIS e que agora vão estar no E-Social. Então, essa coisa do Ministério da Economia está fazendo uma série histórica chamada de Nova CAGED, metodologicamente não me parece razoável, e a RAIS do Cabo aqui é porque botaram todo o emprego público, já botaram antes do prazo, então não tem nenhum milagre econômico em RAIS do Cabo, simplesmente colocaram dentro do CAGED um emprego que não estava, que é um emprego público de serviço jurídico único. Mas, enfim, a gente vê aqui, por exemplo, que tem alguns municípios com maior nível de industrialização, como Volta Redonda, como Resende, como Nava Friburgo, bem colocado, Niterói retomando políticas anticíclicas de preservação de emprego, de renda básica para uma parcela significativa da população. E São João da Barra, que até vem vindo bem, deve ter paralisado algumas das obras relacionadas ao Porto do Assumas, que continuam avançando como projeto, e aí é a que mais perdeu nesse período de janeiro e abril. Pode ir, por favor. Essa é a taxa de desemprego, a gente vê novamente a Santa Catarina como destaque, com uma taxa de desemprego inclusive bem menor que o conjunto do sul do país. Então, na verdade, Santa Catarina é um case específico e o Estado do Rio de Janeiro com 19,4%. E o Brasil aí com 13,9%. Então, reforça uma coisa nova. Três pontos, assim, três pontos principais para quem está assistindo, para a gente pensar, dois ou três pontos principais para essa diferença abissal entre Rio de Janeiro e Santa Catarina, da qual você é garoto propaganda. Quais você destacaria? Não, eu destacaria o fato de nós termos instituições, enfim, quer dizer, lá muito organizadas. Nós temos uma universidade muito ativa, muito articulada, a vida regional, a realidade regional. Parece que o Senai Cetiquit de lá é um exemplo, com todo respeito ao Senai Cetiquit aqui do Rio de Janeiro, mas é uma coisa que eu já ouvi, inclusive de pessoas da própria Firjan. E é isso, quer dizer, ou seja, ali, por exemplo, aqui nós temos a Petrobras, mas 80% dos fornecedores da Petrobras estão fora do estado do Rio de Janeiro. As grandes empresas lá, Tubo Tigre, Perdigão, quer dizer, Sadia, a WEG, elas também contratam o insumo de lá, quer dizer, você tem ali um encadeamento, você tem uma estrutura produtiva com maior nível de integração, você tem um setor público que funciona melhor, você tem, enfim, então é toda uma história, que 5,3% quase perde emprego, porque o que os economistas consideram que 5% ou abaixo de 5% é muito aquelas pessoas que a economia está tão dinâmica que a pessoa se dá o direito de pedir demissão do emprego para procurar escolher outra coisa que ela acha que vai ficar melhor do ponto de vista de salário ou do que ela gosta de fazer ou do respeito que ela tem do ambiente de trabalho onde ela está, mas acho que, na verdade, a estratégia e coordenação de políticas, como é que eu integro a política de emprego com a política de transporte, com a política de infraestrutura. Por exemplo, me lembro do Júlio Moeno, que já não está aqui entre nós, que ele dizia que quando ele levava uma empresa na Baixada Fluminense, na periferia metropolitana, o empresário perguntava cadê a cidade, onde é que meus trabalhadores vão morar? Uma vez eu conversei, eu fiz uma palestra com os fornecedores de uma loja de venda de material de construção e aí tinha lá um fornecedor e eu fiquei conversando com ele no final, industrial, ele me disse olha, eu tenho duas plantas em São Paulo e uma em Caxias. Eu falei o arco, na época o arco que ainda estava com menos violência e tal, ele estava usando, falou, não, agora eu chego duas horas mais cedo em São Paulo, mas eu estou pensando em tirar a minha planta de Caxias e levar para São Paulo. Eu perguntei por quê? Ele falou porque o meu sinal de internet em Caxias cai com muita frequência, eu não posso nem emitir nota fiscal eletrônica e a energia elétrica ela também cai com alguma frequência e aí eu perco o que eu estou produzindo. Então, eu acho que a gente tem que procurar olhar esse conjunto de fatores. No Rio Grande do Sul você tem ali um banco também, o Banrisul, que é muito ativo, que pega até todos os municípios da região sul. Enfim, quer dizer, eu acho que é planejamento, é integração de políticas, Mônica, eu acho que é por aí, entendeu? É a gente procurar ter esse olhar sistêmico e ver... E na medida em que a gente, desde os anos 70, a economia que menos cresce, a gente olhar, tem um autor chamado Albert Hichmann, que é um economista muito respeitado, faleceu também recentemente, ele tem um livro clássico de estratégia e desenvolvimento de 1958, continua atual, em que ele vai dizer o seguinte, não dá para dizer o que gera dinamismo econômico, é uma conjunção de fatores e o mais difícil é começar. E aí até a própria autoestima, então acho que o Hichmann talvez seja o economista que mais explica a China, e aí eu acho que um dos starts no Estado do Rio de Janeiro seria o New Deal para a nossa periferia metropolitana, enfim, quer dizer, e aí a gente poderia... Tem dinheiro internacional, o governo do Estado agora está com alguma folga com esse dinheiro da privatização, nós vamos ter que cobrar da CEDAI dela cumprir essas promessas todas, a agência reguladora funcionar adequadamente, e a gente... Eu acho que talvez um dos pontos importantes seria essa coisa da infraestrutura, essa coisa que a gente está fazendo agora na comissão da deputada Sérgio Jordão, olhando a questão do conteúdo local, quer dizer, ter política com relação... Todos os países fazem isso, então não ficar comprando tudo no exterior, não ficar só vendendo commodities, vendendo petróleo cru, a Noruega e a Nigéria começaram a explorar petróleo mais ou menos na mesma época, a Noruega virou o que virou e a Nigéria continua passando enormes dificuldades. Então, é planejamento, integração de políticas, entendendo que o setor privado tem um papel decisivo, mas o setor público também não pode fazer o discurso, achar uma bobagem, uma besteira, dizer, não, se o setor público não atrapalhar, já está bom. Não, acho que os exemplos históricos, você tem também uma coordenação pública que é decisiva, como tem na China, como tem na Coreia, como teve nos Estados Unidos desde o século XIX, como está tendo, como dizia o Biden agora. Então, a gente precisa ter uma liderança, do setor público e articulado ao setor privado para que a gente possa reverter esse ciclo vicioso. Pode ir, por favor. Aqui, aquilo que eu tinha falado, na verdade, Santa Catarina é uma potência industrial, do total do emprego, está certo? Quer dizer, do emprego formal, 28,7% é na indústria de transformação. Então, não é só micro e pequena empresa, não é só turismo, é uma estrutura produtiva integrada e a gente vê o Estado do Rio de Janeiro com 8,9%. E Santa Catarina quase o dobro do Brasil. Pode ir, por favor. Outra coisa interessante é nós somos um... Aí são os municípios no sul e sudeste com mais de 100 mil habitantes, os que têm melhor relação ao emprego privado e população, os que têm pior. Salta aos olhos aí uma coisa, que é Macaé. Macaé, as pessoas dizem, Macaé quebrou, Macaé está um horror, já há uns 4, 5 anos eu vejo muita gente fazer discurso e botar Macaé como genie. É claro que o petróleo gera problemas ambientais e talvez isso anime as pessoas a falarem mal de Macaé, mas Macaé está longe de ser um exemplo negativo no Estado do Rio de Janeiro. Mesmo do ponto de vista dos indicadores de saúde, do índice Ferdinand de saúde, no último ano que já foi divulgado a gente vê isso, que Macaé está aí entre os 10 primeiros, a educação a mesma coisa, tem problema de violência, teve muito pouco planejamento. mas uma coisa que aqui a gente verifica é que, por um lado, novamente, quer dizer, entre os 10 piores municípios nós temos 4 da nossa periferia metropolitana, reforço que o grande problema do Estado do Rio de Janeiro não está no interior nem na cidade do Rio, está na nossa periferia metropolitana, isso é absolutamente fundamental, a gente sempre está lembrando, o nosso drama principal é a periferia metropolitana, nós nunca tivemos investimento em estrutura significativa, nós tínhamos duas unidades federativas 73 e 75, isso foi muito ruim, a Guanabara ficava com todo o imposto estadual arrecadado na cidade do Rio de Janeiro, nenhuma outra unidade da federação tinha esse privilégio, por isso é que, na verdade, se faz a obra do Guandu pegando água na Baixada e beneficiando só a população da cidade do Rio de Janeiro, mas, enfim, mais além da periferia metropolitana, que salta novamente aos olhos a sua precarização no cenário do Sul e Sudeste, é o município do Estado do Rio de Janeiro que aparece entre os dez primeiros, aliás, o único, é o Makaé. Hoje, isso é dado hoje, dado em 2019, com toda a perda de emprego que teve lá, por conta da queda do barril do petróleo, o enxugamento da Petrobras, ainda é o quarto melhor. E nós temos ali também Vitória, entre os dez Santos e Itajaí, que são todos municípios portuários. Então, a atividade industrial adora se instalar em retroalha de porto e nós somos um estado litorâneo, nós temos vários portos, nós temos um projeto de um porto em Maricá, nós temos um porto do Rio de Janeiro, nós temos um porto em Niterói que está crescendo muito como base. Por que o Makaé? Por que o Makaé, na verdade, a Petrobras foi lá, meteu o dedo e falou, olha, o aeroporto e o porto que vai atender a extração de petróleo em alto marco vai ficar aqui em Makaé. Isso gerou uma densidade econômica muito interessante em Makaé, até depois de tanto turismo, que é o turismo do negócio. E o ISS de Makaé, Mônica, ele é cinco vezes maior do que o da cidade do Rio de Janeiro per capita, por habitante, ele é cinco vezes maior do que o da cidade do Rio e a cidade do Niterói. Então, porto e aeroporto também geram muito ISS, a gente estava falando aí de base de arrecadação, e também gera, a indústria adora se instalar em retroalha de porto. Então, a gente precisa discutir qual é o papel do Porto do Açú, como é que faz isso sem predicar populações tradicionais como aconteceu lá, qual o papel do Porto do Rio, do terminal de contêineres de Itaguaí, porque o que conta é terminal de contêineres, terminal de minério, geralmente, é passagem. Terminal de contêineres atraem indústria para a retroalha, atraem serviços também juntos. Então, ali, o fato de o aeroporto do pós-sal ter sido em Makaé foi decisivo para Makaé ter essa boa posição do ponto de vista do emprego. E aí, agora, a extração de petróleo está ali no leste metropolitano e a gente precisa olhar as possibilidades para os municípios ali do leste e ter uma política integrada de Niterói, Magicá, que tem privilégios do ponto de vista de receita tributária, integradas a São Gonçalo, integradas a Itabogaí, como é que a gente usa o gás natural, que hoje, mais de 50% é reinjetado. A gente precisa ampliar a estrutura de trazer o gás para a terra com a Rota 3. Isso, em alguma medida, já vai ocorrer, mas ainda de forma insuficiente. Mas vai ocorrer. A gente precisa ver como é que a gente pode usar esse gás, não só para a térmica, mas, principalmente, para ter indústrias e procurar ter mais emprego ali em São Gonçalo. Então, é uma situação... município absolutamente sofrido, enquanto Niterói tem uma receita pública para o habitante de mais de R$ 6.000, Magicá de R$ 15.000, é em São Gonçalo, essa receita pública é de apenas R$ 1.200. Então, a gente precisa pensar em uma política integrada para o leste metropolitano e a discussão de qual é o papel de cada porto no Estado do Rio de Janeiro. E vou falar com muita franqueza com vocês, os terminais do Porto do Rio, têm livre muitos terminais, têm um lobby muito forte na discussão sobre a economia do Rio de Janeiro, mas a gente precisa discutir qual é, de fato, o jogo de ganha-ganha. Eu acho que Itaguaí pode ser uma âncora para atrair indústria, não só para a Baixada, mas também para a região da área de planejamento 5 da cidade do Rio de Janeiro, Santa Cruz, Campo Grande, Bangu, Realengo, onde hoje nós temos 27% da população da cidade do Rio de Janeiro morando ali e só 7% do emprego formal. Por outro lado, no centro de zona portuária, nós temos 35% do emprego formal da cidade de Janeiro e menos de 5% da moradia. Então, a gente precisa, desesperadamente agora, ter uma política para a geração de moradia no centro. A gente cometeu a bobagem de ter proibido moradinho a certa época na cidade de Janeiro e no centro. Isso precisa do ponto de vista da qualidade de vida, do ponto de vista da questão do meio ambiente, de diminuir a necessidade de uso obrigatório de transportes. Enfim, eu acho que essa tabela também é importante. Pode ir, por favor, Mariana. E aí as propostas. Esse é o primeiro ponto, quer dizer, Mônica, eu acho que a gente precisa ter um bom diagnóstico, uma definição de estratégia e como é que você integra as políticas. Quer dizer, como é que você integra... Por exemplo, tem um centro de ensino superior lá em Campos que fez um curso de cerâmica, mas era um curso tão sofisticado que não resolvia para uma cerâmica que tem lá em Campos que ainda é mais tradicional. Então, a gente precisa estar definindo a estratégia de ensino, de ensino superior, de ensino técnico, de crédito, pensar essas coisas integradas para cada sistema produtivo prioritário e também infraestrutura e também qualidade de vida e pensar essas coisas de forma integrada. Pode ir, por favor. Trabalhar, teve muito na moda nos anos 90, contrata consultorias privadas, multinacionais para fazer planejamento. acho que a gente precisa estimular uma cultura de planejamento, fazendo em comparação com instituições como o Feijão, como outras, mas procurar criar uma cultura de planejamento nas prefeituras, valorizando os instrumentos tradicionais de planejamento como o plano plurianual estadual, os PPAs, os planos diretores, as leis orgânicas, ter consórcios intermunicipais, enfim, avançar numa coisa mais estruturada e mais planejada. Pode ir, por favor. A questão da desigualdade... Podia alguém fechar o microfone, por favor? Gente, tem áudio aberto aí, por favor, gente. Rafael Nunes está com áudio aberto. Obrigada. Obrigada. Uma coisa, Mônica, interessante, o nosso querido Zoaninha Ventura, ele lançou o livro Cidade Partida, e o recorte, ele ajudou nisso, mas não só ele, ficou muito favela ou não favela na desigualdade na metrópole carioca, que é a nossa região metropolitana. Mas, se a gente for olhar lá, o Estúdio Pereira Passa tem um índice de desenvolvimento social que é excelente, a gente vai ver que, e ele pega cada setor cestário, 200, 300 domicílios, a gente vai ver que, na verdade, nenhum dos piores IDS está em nenhuma favela da Zona Sul ou da Grande Tijuca. Está na Zona Suburbana, está na Santa Cruz, está aí na Cidade de Deus, está na nossa periferia metropolitana. Então, a desigualdade é muito mais centro-periferia. Na verdade, nós temos duas metrópoles. Nós temos uma metrópole que é a Zona Sul, Barra da Tijuca, Grande Tijuca, e a outra metrópole onde mora a grande maioria da população. Eu estava, uma vez, conversando com o oficial da PM, ele ficou impressionado porque o batalhão que ele dirige na Zona Sul, quando ele dirige na Zona Sul, o que acontece tem uma repercussão absurda na mídia. Uma vez, desovaram, quer dizer, vários cadáveres no batalhão aí na periferia da metrópole carioca, ele falou isso, vai dar uma mídia muito grande e tal, e, na verdade, não teve repercussão absolutamente nenhuma. Então, a gente tem aí os invisíveis aí na periferia da nossa metrópole e a gente precisa jogar mais luz sobre essa desigualdade territorial. Pode, por favor. E aí tem o Instituto Rio Metrópole, a LERJ criou aí uma Câmara Metropolitana a partir do trabalho liderado pela equipe do Vicente Loureiro, do Jair Milner, que nos deixou recentemente. O Jair Milner, eu estive com ele lá em Curitiba, eu e o Henrique Rabelo, que é da nossa equipe, a gente até jantou com ele e ele disse que, quando ele foi prefeito, Mônica, de manhã, ele despachava do Instituto Pereira Passos lá de Curitiba e dizia que, de manhã, ele só recebia a gente para pensar Curitiba. se fosse para resolver problema, apagar incêndio, coisa mais do dia a dia da burocracia, era na prefeitura de tarde. Então, a gente precisa planejar, a gente precisa ter esse espaço de estar organizando as coisas e não ficar só fazendo as coisas de uma forma muito pontual, correndo atrás de apagar incêndio e valorizar instrumentos como a Lei de Diretrizes e Bases, a nossa Lei Orçamentária nos nossos planos. Mauro, você me permite? Claro. É porque você está muito provocativo hoje, Mauro. Isso é ruim ou é bom? Não, isso é maravilhoso para a gente que tem compromisso com a gente, porque a gente está falando do Estado do Rio de Janeiro e nós somos cidadãos e cidadãs desse Estado, a gente mora aqui, a gente vive aqui. E não é porque a gente ocupa espaços importantes e estratégicos que são temporários. Você sabe bem disso. Claro. Mas a gente vai continuar vivendo aqui, pelo menos eu não pretendo sair do Rio de Janeiro. Nem eu. É. E acho que os companheiros e companheiras que nos assistem, que estão compondo com a gente, talvez não tenham a curto prazo ou a média ou a longo. A ideia é disso. Então, a gente precisa melhorar o Rio de Janeiro para a gente, porque eu quero viver no Rio de Janeiro melhor. Quem não quer? Com pleno emprego, a gente tendo uma economia circulando, podendo, consequentemente, ter indicadores diminuindo, por exemplo, de violência, de desemprego, de precarização, de população em situação de rua, como a gente tem hoje. E você está falando muito dessa agenda. Acho que, hoje, se eu pudesse pensar naquela nuvem de palavras, a sua intervenção, eu pinçaria a palavra agenda, Rio de Janeiro, estratégico, para além de planejamento. Mas eu pinçaria essas três palavras. E que tem muito diálogo com o que a gente está pensando na alérgica. acho que, como tudo, mas em comissões muito específicas, você cita aqui, recorrentemente, tanto a figura da deputada Célia Jordão quanto do deputado Luiz Paulo, que, enfim, tem já vindo com uma orientação muito bem definida desde o início dessas audiências e de discutir, de propor, juntamente com a presidência da Casa, que você trouxe aqui também, pensando o Fundo Soberano. Eu acho, Mauro, que a gente precisa, eu quero propor aqui, inclusive, para a assessoria, chamar atenção para as nossas assessorias, que essa sua apresentação se encerra, mas se abre, quer dizer, temporariamente, hoje, como cronograma, mas a gente já pensar para daqui a 15 dias, talvez, essa... A gente vai conversando antes disso, obviamente, mas pensar esse encontro mais ampliado com atores importantes que você traz aí para a gente firmar um processo de agenda mais efetiva nesse processo. A gente está fazendo discussões picadas que têm um diálogo muito forte nas comissões. Então, juntar todo mundo nessa agenda mais efetiva a despeito desse último exemplo que você dá. Vamos fazer uma agenda de conversa neste período sobre isso. E é isso que vai ocupar esse espaço. Então, eu quero já deixar aqui essa proposição a partir da provocação que você faz. Perfeito. Não sei se eu fui pertinente, mas... Excelente. Eu, na verdade, quer dizer, o último livro que eu organizei chama-se Uma Agenda para o Rio de Janeiro. Foi publicado pela Fundação Getúlio Vargas. Então, eu acho que você foi brilhante e precisa no que eu tenho procurado. E o título aqui também é Agenda Fluminense, dessa... Enfim, dessa agora, dessa cidade que a gente está aqui discutindo. Então, eu acho que é isso. E quando o André se virou presidente da LERD, eu percebi que ele tinha acessibilidade. A gente começou a conversar e um dia ele me chamou ali no final de 2019. Falei, nós criamos uma assessoria fiscal na LERD, baseada no Instituto Fiscal Independente do Senado. A diretoria vai ter mandato. E aí, eu queria ver se você topa. Eu posso vir para cá e tal. Eu sou professor, não sou dedicação exclusiva na FRJ, posso acumular. estava lá no Instituto Pereira Passo, que eu adorei trabalhar lá há quatro anos, mas, na verdade, querendo discutir o conjunto do Estado. Acho que a cidade do Rio tem que ser o hub de uma economia regional. Quer dizer, o Estado tem que cada vez se integrar mais. É uma bobagem pensar em disfusão em um segundo Distrito Federal. Eu acho que não é por aí. Eu acho que isso é uma coisa elitista, é uma coisa de falta de conhecimento, de ignorância sobre o Estado do Rio de Janeiro, quem propõe isso, de desespero. Mas a gente tem que ter calma. Tem um amigo que diz que o pai dele sempre dizia, Mônica, que no mar quem apavora morre. Então, na verdade, a gente, nessa situação, quanto mais difícil a situação, mais calma e mais procurar como se construir caminhos de saída é mais importante. E aí, eu falei para o André, ela falou, olha, tudo bem, mas eu não quero discutir só a questão fiscal, quero discutir a questão do desenvolvimento. Ele falou, mas é isso mesmo. E eu preciso de uma equipe também, nós temos uma equipe, a Mariana, que está aqui, é concursada, tem, enfim, ela é da área de comunicação social e tem nos ajudado muito na parte de texto, de formulação, porque ela tem uma visão ampla também. Tem uma outra moça concursada, que é mestre em contabilidade, pela FRJ, temos mais três economistas, tem o Aldir, que já está na casa há muitos anos, tem uma larga experiência, e o Henrique Rabelo também, que é mestre lá pelo Instituto de Pesquisa e Planjamento Urbano Regional da FRJ, já trabalha comigo há 12 anos. Então, a ideia nossa é exatamente por aí, Mônica, e eu fiquei muito feliz de te conhecer e de conhecer também alguns deputados que eu não conhecia, como a Sérgio, alguns que eu conhecia há pouco, como o Rubens Bontempo, que eu estou vendo com uma proposta muito parecida da nossa deputada Marta, enfim, vários outros, não quero que seja injusto aqui, se está deixando citar algum, mas eu acho que a LERJ hoje está tendo essa pegada, e aí eu acho que aproximando das demais instituições fundamentais da sociedade civil, como a FIJAM, como o Recomerço, como o Diaese, como o Sindicato dos Trabalhadores, enfim, instituições da sociedade civil, e a gente está procurando estar construindo essa agenda e os starts para sair desse ciclo vicioso. Acho que é por aí mesmo se você foi na mosca e no que é, pelo menos, a preocupação que a gente tem procurado passar. Vai lá, Mariana. Já está acabando aqui. Pensar também qual é a agenda territorial para o interior fluminense. Mônica, conta a lenda que teve um governador que ele chegou e começou o governo e aí falou não, esse Médio Paraíba está muito grande, traz aí uma caneta. e aí riscou e falou está criado agora o Centro Sul Fluminense. Então, a gente precisa discutir essa territorialização. Eu também tenho uma ONG que nós criamos, o fundador, fizemos um debate ontem junto com a Associação Brasileira de Economistas pela Democracia, fizemos uma live bem legal sobre o Rio de Janeiro, a gente estava discutindo isso. Enfim, mas eu acho que a gente precisa, por exemplo, inclusive discutir essa territorialização. a gente deve fazer um debate com os geógrafos, porque, por exemplo, o Rio das Ostras, ele está na Baixada de Torrânia, mas hoje a relação dele é ter com o Macaé e com o Norte do Estado. Friburgo e Teresópolis têm muita interação, mas Friburgo e Petrópolis não tem interação nenhuma, só estão em regiões altas do Estado do Rio de Janeiro, porque devem estar todos esses na região chamada região serrana. A Firjan já tem outro recorte do ponto de vista de territorialização, o SEBRAE tem outro. Eu acho que a gente precisa também estar discutindo a agenda e qual é essa territorialização, onde estão as sinergias entre municípios que a gente pode estar apoiando e ampliando. Pode ir. A questão da política de transporte no Estado é vital e tem até problemas, inclusive, de falta de controle público, de corrupção. Qual é o papel da política de transporte sobre trigos? Como é que integra isso? Talvez a gente faça até uma pesquisa junto com a COP pela assessoria fiscal para a gente ter uma política metropolitana de transporte. A gente precisa levar emprego para a periferia metropolitana para a população ter que se deslocar todo dia de lá para cá para ter emprego aqui, ter mais atividade doutora lá. Enfim, estamos fazendo um trabalho que eu já tinha começado bem antes de vir para cá com o dinheiro do Banco Mundial, que a ideia, Mônica, é pegar, a gente está fazendo lá para Queimados, pegar o entorno da estação de trem de Queimados e ver como é que apoia aquilo lá para melhorar a qualidade de vida com polícia comunitária, com aumentar a caminhabilidade, estimular mais o uso de bicicleta, fazer com que o centro de Queimados também tenha mais moradia, comércio em moradia integrado, enfim, quer dizer, ampliar a qualidade de vida. A estação de trem hoje, Mônica, de lá, acho que outros também não tem, não tem, por exemplo, nada para deficiente físico. Então, é uma discussão bem interessante que a gente está fazendo, a gente está terminando aí uma proposta, espero que a prefeitura junto com o governo do estado de Queimados possa implementar, tem muita coisa que depende apenas de legislação também, desestimular em terrenos vazios, nos centros de Queimados, que estão ali vazios para especulação imobiliária, isso aí a legislação urbana brasileira permite desestimular que fique ocioso, estimular o uso da terra que está em regiões infraestruturadas, que teve dinheiro público ali investido e a gente possa estar melhorando a qualidade de vida urbana, e aí eu acho que esse trabalho está ficando bem bacana, espero que ele seja posto em prática. Pode, por favor. A ideia, Mônica, isso é muito legal, o orçamento territorializado, em vez de a gente ter orçamento para a saúde, só para a saúde, educação, transporte, quanto é que a gente está gastando em Pavuna, que é uma das regiões administrativas com maior precarização na cidade do Rio de Janeiro, em Japeria, ou no Principado do Leblon, enfim, quer dizer, qual é a... E olha que eu morei no Leblon, eu adoro o Leblon, mas é uma região privilegiada do ponto de vista da qualidade de vida, de renda, então como é que a gente pode ter aí uma política que diminua essa desigualdade? Tem uma frase que eu gosto muito que diz que quanto mais desigual a metrópole, mais violenta, quanto mais igualitária, mais inovadora. Eu acho que o orçamento territorializado pode dar mais transparência, pode ajudar. Não é fácil de plantar, mas eu acho que a gente tem que procurar caminhar por aí. Pode, por favor. Apoiar os órgãos de pesquisa, de estatística, isso é fundamental. hoje a gente tem um apagão de dados de emprego, porque o Cajete está com problemas e a PNAG também. A PNAG não está podendo fazer pesquisa domiciliar, então talvez esteja até exagerando os dados de desemprego e o Cajete está com certeza subestimando os dados de emprego, de evolução do emprego. Por exemplo, aquele caso que eu citei de Arraial do Cabo, que está inflando a criação de emprego de coisa que não foi criação de emprego, foi simplesmente emprego público que foi colocado no novo Cajete e nós precisamos brigar de fato para que tenha o censo de 2002, o Supremo já determinou isso ao governo federal, o censo brasileiro, mas para isso já precisa gastar dinheiro esse ano para poder fazer o censo ano que vem, a gente precisa exigir isso do governo federal e apoiar os nossos órgãos. O CEPER de hoje não tem um estatístico, mano, o Instituto Pereira Passos, que é um bom instituto, trabalhei lá, mas a gente tem uma estrutura de pessoal lá já envelhecida. Maricá recentemente criou lá o Instituto Tassi Ribeiro, como órgão de pesquisa e de estatística, Volta Redonda tem e acho que precisava também criar ou em outros municípios ou por conjuntos de municípios, mas com certeza informação é absolutamente decisiva e fundamental. Pode ir, por favor. questão da reforma tributária, o Pacto Federativo e ROIT, a gente viu isso de quanto o governo federal arrecada e devolve. Precisamos discutir a questão dos ROITs que a gente está pendurado no eliminar, precisa discutir a questão do ICMS que a gente não pode cobrar sobre petróleo, tem a questão da lei Candir que a gente recebe uma miséria, quer dizer, quando exporta petróleo para outros países, enfim, então essa também é uma discussão muito importante e também a discussão interna da receita de cada município para ter uma coisa mais igualitária entre os municípios. Pode ir. Pode botar todos aí? Vai, 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 vai. Tá bom. Pode botar o seu inovação também. Eu acho isso, eu acho que do ponto de vista econômico, é pensar a partir não da indústria farmacêutica ou dos serviços de saúde, mas de atividades que têm sinergias entre si, da mesma forma petróleo e gás, atividade naval, atividade de serviços, pensar essas atividades de turismo, entretenimento, esporte, cultura e mídia de forma integrada, ver de onde a gente sai. Tem gente que acha que não tem mais emprego industrial na cidade do janeiro. Mônica, tem 150 mil empregos na indústria de transformação pagando salário médio de 5 mil reais na cidade do janeiro. Tem gente que acha que hoje o turismo na cidade do janeiro é muito maior do que é. Nós temos 20 mil empregos em hotéis e pousadas formal e 150 mil na indústria. É claro que o turismo pode crescer, crescer articulado, esporte, o Rio Capital de Esporte da América Latina, mas a gente tem que ver de onde a gente está partindo. é para cada uma dessas atividades. Tem muita iniciativa das Forças Armadas no Rio, tem uma fábrica de medicamentos do Exército, da Marinha, tem o estaleiro nuclear ali em Itaguaí, que dizem que é um projeto maravilhoso, muito grande. Temos o estaleiro da Marinha aqui na Baía de Guanabara. A questão da construção civil, que também temos muitas indústrias que atendem a isso no Estado do Rio de Janeiro e a questão de pensar isso junto com a inovação, junto. Na verdade, nós nunca tivemos, a FAPER, Mônica, nunca teve uma política de inovação para o Estado do Rio de Janeiro, nunca teve. Falo isso com total tranquilidade. já teve reforços com mais dinheiro, com menos dinheiro, com os nossos pesquisadores sendo melhor atendidos ou pior atendidos, mas qual é a nossa proposta? Inclusive, a gente esteve falando com o André Siliano a ideia de criação de uma lei de inovação que alerte e ligue isso. Tem algumas pessoas dessa área que estão discutindo isso. E se deve ter uma proposta com relação a isso. E aí também, quer dizer, a Comissão de Ciência e Tecnologia, o nosso querido Valdeck, também participando, para a gente estar avançando nisso. Mas tem uma política de inovação para o Estado do Rio de Janeiro. Acho ótimo que pesquisadores que estejam em pesquisa de ponta internacional, publicando no exterior, que tenham recurso, mas a gente precisa ver qual é a inovação que é necessária para o Estado do Rio de Janeiro. Do ponto de vista social, do ponto de vista da saúde, do ponto de vista desses sistemas produtivos. E, novamente, é pensar de forma integrada e também agir de forma integrando, coordenando políticas. Quer dizer, qualquer grande organização atende a fragmentação. Então, é possível, necessário, é fundamental integrar as políticas. Pode, por favor. Já falei da questão portuária, pode ir, você tem um planejamento. A questão de cultura, esportes, se fala muito aí a Mônica, o trabalho dela, isso é muito importante para a autoestima, é uma política transversal. Não estou querendo que faça junto cultura e esportes, não, mas são duas coisas que são decisivas, não são tão caras. A cultura é a cara do Rio de Janeiro, o esporte é a cara do Rio de Janeiro, é esporte, seja no esporte de competição, mas esporte nas escolas, é esporte para gerar disciplina nas crianças, autoestima nas crianças, transformar a escola, a ideia de escola-bairro, de trazer a vida da comunidade para dentro das escolas, e fazer a política cultural como uma política transversal, enfim, que pensar todas as culturas que tem no estado do Rio de Janeiro. A nossa Baixada, por exemplo, tem a cultura de grupos, de dança, de festa junina, de coisas mais, nesse sentido, como tem em Caruaru, nós temos na Nova Iguaçu, quer dizer, quem conhece isso? Então, teve até um mapeamento algum tempo atrás que a Secretaria de Cultura fez, a gente estar atualizando isso e ter uma política cultural para o estado do Rio de Janeiro, e reviver coisas como o nosso Canecão, porque acho que é um ícone, entendeu? Acho que também isso é importante, a gente tem que ver como é que a gente faz isso, é a música, é talvez um dos principais, o principal capital intangível brasileiro, e isso passa muito pelo Rio, a gente vai para o exterior, uma vez eu estava em Atenas, Mônica, e estava tocando uma praça tão jobinho, eu estava em Ligue, na França, eu estava tocando Fim Maravilha com o nosso Jorge Benjor, então, isso é um patrimônio do Rio de Janeiro e que a gente precisa estar disseminando isso e estar apoiando isso. Tem o Faustini, que, aliás, agora é até secretário do Eduardo Paes, que é um cara com uma experiência muito rica de apoio a iniciativas culturais, em comunidades, e eu acho que iniciativas com a DECA têm que ser apoiadas, têm que ser ampliadas e precisa ter uma política para isso. Pode, por favor. E aí, é a última, mas não menos importante, o Estado do Rio de Janeiro nunca vai ter soja de grande propriedade, essas coisas, mas a gente compra muita coisa fora, a gente usa muito defensivo agrícola no Estado do Rio de Janeiro, e aí eu acho que é fortalecer a nossa pesagra materna, e tem uma política de agroecologia que tem uma preocupação ecológica, não precisa de certificação, agricultura familiar, que no Brasil é quem fornece a maior parte dos alimentos, e a agricultura orgânica, aí com certificação, enfim, quer dizer, às vezes com preço também mais alto, mas também é importante, gerando emprego, gerando renda e alimentos de qualidade e procurando também ter um preço mais acessível. Acho que é a última, não é, Mariana? Pode ir. Vai lá, Mariana, acho que acabou, não é? Tem mais um, não sei se não está passando para vocês, é diagnóstico da crise e regime de recuperação fiscal. Ah, sim, que eu já tinha falado em cima, a gente vai ter que estar discutindo isso nos próximos seis meses, e o deputado André Cigano deu uma declaração de que, por exemplo, que a LERJ não vai permitir que nenhum funcionário público perca direitos, a gente pode estar discutindo essas questões, quer dizer, para os novos que entrarem. Eu acho que tem uma discussão aí também da questão da idade de aposentadoria pela expectativa de vida, que ainda bem que aumentou muito, tem uma polêmica aí da qualidade correta dos aposentadoria, por exemplo, dos oficiais da PM, eu acho que tudo isso pode ser discutido, mas o fundamental... Eu acho que isso tem que ser muito problematizado, Mauro, inclusive, uma das questões que a gente quer incluir na discussão dessa agenda é a iminência, a gente tem muitas ressalvas aí, mas dessa proposta de reforma administrativa e, consequentemente, reforma previdenciária, a gente, como Seguridade e Legislação Social, a gente quer se debruçar muito nesse diálogo, ampliar esse diálogo no interior da casa e com outros atores aí em sociedade, porque essa questão da expectativa de vida aumentada precisa ser relativizada, Mauro, porque quem tem expectativa de vida aumentada? Então, acho que a gente precisa ter uma discussão muito profunda nesse sentido. Claro, mas deixa eu te falar uma coisa, eu acho que o tempo de serviço, acho que todo mundo que já está tem que ficar, mas tem que levar a questão de... Eu trabalhei na Previdência, Mônica, quem se aposentava mais cedo era a classe média, porque tinha emprego formal com muito mais tempo desde mais cedo e naquela época ainda era mais dramático ainda, porque não tinha os registros pelo sistema de informática, então o cara perdia a carteira de trabalho dele e dançava, se a empresa não existia mais. Acho que pode ter uma discussão por tipo de trabalho, tem trabalhos que são mais desgastantes, mas a gente sabe que o lobby da classe média é sempre maior do que o lobby das classes populares, e aí a gente também não pode deixar de esquecer esse tipo de coisa. Por exemplo, eu não acho que um professor é universitário, precisa se aposentar com 50 anos, eu estou com 65 anos, adoro dar aula e vou continuar dando aula. Então, eu acho que essa discussão é uma discussão importante, porque nós temos recursos escassos, principalmente num país como o Brasil, que é um país de renda média, que tem uma receita pública por habitante que é quatro vezes menor do que a Europa, e a gente quer um sistema de saúde igual ao inglês, é correto que queira isso, que tenha isso, que busque isso, mas a gente vai ter que ver onde vai gastar. Agora, eu acho que também não deve se mexer, quem entrou numa regra vai nela até o final. mas acho que, enfim, quer dizer, tem coisas aí que podem ser revistas, com toda franqueza e sinceridade, eu acho isso, eu acho que eu pretendo, se Deus quiser, Deus me dê saúde, os médicos, eu não quero parar de dar aula nem com 70 anos, entendeu, Mônica? Mas é claro que eu sou um privilegiado, é claro que um cara que está num trabalho braçal, desgastante, que não é um trabalho que ele goste, enfim, quer dizer, tem uma série de coisas aí a serem discutidas, a serem vistas, mas vamos lembrar também do lobby de cada setor e o forte lobby que às vezes determinadas corporações têm e acaba deixando de fora outros setores que talvez precisassem mais. Mas lógico que aí até o Bolsonaro às vezes fala a coisa correta, incrível, o João Figueiredo é um lorde perto do Bolsonaro, não dá para tirar para o muito pobre, isso aí está correto de razão. Mas acho que essa discussão, se nós pegarmos os países escandinavos, que têm uma legislação social radicalmente boa, qual é o sistema lá, entendeu? Não pode ser a capitalização, que aí o que o Paulo Guedes quer, que aí foi derrotado, aí é uma maluquice completa, porque pobre não consegue fazer compança, mal consegue viver. Enfim, a gente pode tirar a apresentação para a gente já abrir para os comentários? Claro. Então, obrigada, Mariana, obrigada. Eu quero abrir para o Indalécio, fazer aí... Como você viu, eu gosto de fazer provocação, não é, Mariana? Não, eu adorei, você hoje está maravilhosa, quer dizer, todos os dias, mas hoje está... A gente teve mais tempo também, não é, Mariana? Com calma, com calma, estamos menos corridos. Então, eu queria abrir agora para o Indalécio, o nosso teto aqui é meio-dia, no máximo, meio-dia e 15, está bom, gente? Está bom. Indalécio, obrigada pela sua presença. Você não recebeu, Indalécio? Não, não, não recebi, não. Eu gostaria de receber. Vou pedir para a Lúcia, Lúcia Nogueira, a nossa secretária maravilhosa da Comissão do Trabalho, para pegar aí o seu e-mail agora no chat. Está bom, Lúcia? Você envia para ele as apresentações, por gentileza? Obrigada, meu amor. Obrigada, Lúcia. Bom dia. Gente, bom dia a todos, a todas. Parabenizar a Mônica Francisco, mas eu vou falar uma coisa... Só um escantinho, Indalécio. Que bom. Hoje a gente tem a presença da nossa vice-presidenta, deputada enfermeira Rejane. Então, se me permite, Indalécio, eu vou passar a palavra para ela e depois eu volto com você, está bom, querido? Rejane, é muito bom ter você aqui, nossa vice-presidenta da Comissão do Trabalho e tem um trabalho incansável em defesa dos servidores e servidoras da saúde, sobretudo, muito falada aqui a questão da saúde, pelo Mauro Osório, e no Rio de Janeiro, em vias de reforma administrativa, reforma previdenciária. A gente vai ter muita briga aí, muita discussão. Então, é importante ter a Rejane aqui com a experiência que ela tem enquanto parlamentar, aí no terceiro mandato, e enquanto profissional da saúde também, e sindicalista. Então, é importante ter essa contribuição da deputada enfermeira Rejane. Obrigada, Rejane. Bom dia. Mônica, bom dia. Bom dia, presidenta. Bom dia a todos os convidados, os Mário Osório. Bom dia. Todos os que estão aqui presentes. Eu queria primeiro informar que a gente, com essa situação, a gente acaba participando, Mônica, de várias reuniões ao mesmo tempo. Eu também estava falando aqui que a física, hoje em dia, está sendo modificada, porque a gente consegue estar em dois locais ao mesmo tempo. Então, eu estava na Comissão de Direitos Humanos, com a Dani, discutindo a questão lá do Jacarezinho, mas também a importância de estar aqui com camaradas que a gente já conhece de longa data, como o Indalésio. E eu agradeço a gentileza do Indalésio que já estava falando e da oportunidade da gente falar, porque sabe dessa questão da gente falar e cá. Mas, assim, primeiro dizer da importância desse debate, como a Mônica está falando, eu vim do movimento sindical, a gente defende os trabalhadores, mas a gente está vendo, Osório, muita coisa que a gente precisa atuar com mais força. o desaparelhamento dos sindicatos, a questão da lei do piso salarial que não vem aqui para casa, as pessoas estão aí desesperadas porque não tiveram reajuste salarial, enfim, no momento da pandemia que deixa as pessoas muito mais aflitas, porque é o momento que mais precisam, que a população mais precisa, que os trabalhadores mais precisam, a gente vê tanta política de desrespeito a essa classe que constrói o país, que constrói o país. Então, retirada de direitos, como a Mônica falou aqui, e a gente aqui na LERJ precisa cada vez mais intensificar essa nossa luta. Eu hoje, não sei se hoje, mas eu estou perdendo a minha paciência, a gente está perdendo a paciência com a questão do diálogo, da questão de ir para esse processo somente com intervenções, achando que a gente vai conseguir mudar alguma coisa. Eu acho que a gente, dessa forma, a gente não consegue mudar. Eu acho que a gente precisa ser um pouco mais radical, eu acho que a gente precisa enfrentar, dia 19 está aí, a gente precisa mostrar a rua, a rua, a rua é a forma da população mostrar que não está satisfeita, que a política está ruim, que as pessoas estão empobrecendo, que as pessoas estão adoecendo, que as pessoas estão morrendo e que a gente precisa voltar a ter um país soberano, um país que comanda as suas atitudes. Nós não queríamos vender o nosso patrimônio, não queremos vender o nosso patrimônio e eu tenho certeza que isso é a vontade da maioria da população, que infelizmente não está tendo a oportunidade de dizer na rua, porque todo mundo está com medo, óbvio, mas eu acho que a gente, por isso mesmo, a gente quer a vacina para todo mundo, que é para a gente poder exercer a nossa cidadania. Então, Mônica, parabéns por esse debate, ele é fundamental. eu me lembro aqui alguns mandatos atrás, a gente debatia a questão do reajuste, da inclusão de categorias na lei do piso e agora a gente está, está aí. O governador Witzel naquele momento achou que não deveria negociar com os sindicatos, nem fortalecer estabelecer a mesa, a negociação e agora a gente tem uma legislação que está aí, rolando para lá e para cá, favorecem, vem a pauta, mas eu duvido que seja cumprida com esse governo que a gente tem, que é um governo genocida, é um governo de tirar direitos. Então, parabéns, Mônica, e vamos continuar aqui com você. eu só vou fechar aqui a minha câmara, mas vou continuar aqui escutando as pessoas e acumulando para que a gente possa nos fortalecer esse processo por enfrentamento e com certeza vai, não sei se só vai se dar nas urnas não, sabe? Esse enfrentamento a gente precisa ser mais radical. Um abraço, Mônica, obrigada. Obrigada, Rejane. Você traz uma nota mais acima até dos problemas que acho que o Mauro, na frase que ele falou, acabou que passou tão rápido, eu ia anotar, mas ele falou muito rápido. Se você tem a possibilidade de garantir uma vida digna, você tem menos violência. Se você puder depois repetir a frase... A frase é a seguinte, quanto mais desigual uma metrópole, mais violenta. Quanto mais desigual a Itália, mais inovadora. a gente precisa que a classe trabalhadora esteja viva primeiro para a gente ter desenvolvimento econômico. Inclusive que tenha trabalho, não é? Que tenha trabalho, que esteja viva e que tenha trabalho, porque senão não tem sociedade. Então, realmente, a gente vai precisar radicalizar mesmo. Infelizmente, numa pandemia, a gente tem que ir para a rua para garantir a sobrevivência da classe trabalhadora, para garantir postos de trabalho, porque a gente está perdendo cérebro, a gente está perdendo cérebros importantes, a gente está perdendo vidas importantes, força de trabalho. isso é um impacto muito grande também. Ampliar indústrias e ampliar economia sem braços para fazer isso se movimentar fica bem difícil. Então, muito importante a intervenção da nossa vice-presidenta da Comissão de Trabalho, a deputada enfermeira Rejane. Indalésio, passo para você, querida. Obrigada mais uma vez por ter cedido esse importante espaço para a deputada e a vice-presidenta. Primeiro, eu vou parabenizar o Osório pela sua apresentação, mas eu vou te falar alguns pontos de vista, Osório, que eu conheço. Estudei no Senado, estudei na escola técnica, fui em engenharia, entendeu? E eu conheço esse mundo do trabalho porque eu trabalho em empresas muito grandes, na Cuda Cruz, na Cuda Grigma, trabalhei na rede ferroviária, mas eu vou falar uma coisa que você colocou que eu vou falar. Primeiro, não dá para a gente fazer o que você quer fazer. Concordo com você, a gente tem que culpar o município do Grande Rio com moradia, mas não dá para a gente tirar das grandes comunidades que nós temos, mas moradia é emprego. É difícil fazer isso. Você não pode, porque nós temos as concentrações de grandes comunidades chamadas favelas, de muita gente, você não pode tirar. Por exemplo, o garotinho, no governo dele, ele fez lá em Santa Cruz, cinco mil casas, botou as pessoas lá por votar, cinco mil casas às vezes cinco, dá vinte mil pessoas. Vinte mil pessoas, você precisa de que? De uma linha de transporte, de novo, saneamento básico, de escola, o caralho, jogou as pessoas por lá e lá se tornou um laço da milícia. como nós temos, o nosso problema aqui do Estado do Rio de Janeiro, como trabalhamos, por exemplo, a Senal de Marinha do Rio de Janeiro já empregou dezoito mil pessoas. O governo do Estado do Rio não brigou para ter esse emprego. As corvetas vão ser feitas em Santa Catarina, num estarelo lá que fez um consórcio. Aqui, dezoito mil empregos. Lá tinha uma escola de excelente qualidade no Nacional de Marinha do Rio de Janeiro. Então, uma discussão com todo o respeito. Quando você fala, olha só, em Mangaratiba, você tinha um porto lá de minério, da MRC, que é a linha de trem. Você tem um porto de Itaguaí que é um lugar fantástico, concordo com você. Mas ali não tem lugar, ali não é uma coisa qualquer. A milícia em Itaguaí impõe a lei dela, gente. Nós estamos vendo o Estado que as empresas estão saindo no Rio de Janeiro não é à toa. Então, se não tiver um governo que queira discutir o seu mundo, a gente se perde. Você está de parabéns. Agora, eu vou falar uma coisa que é interessante da agricultura. Em Tinguá, todo ano, existe um mês chamado da mandioca. Coisa mais bonita que tem. Tinguá aqui são pequenos agricultores que plantam a mandioca. A mandioca demora oito meses para se colher. Nesse oito meses, o cara tem que viver de outras coisas. Está certo? Em Tinguá, aqui no Rio de Janeiro, a linha de trem ia até lá. A linha de trem ia até Itaguaí e não vai. Foi um acordo feito com a Supervia. E a Supervia e o metrô impõem um reajuste fora do mundo real dos trabalhadores. gente, essa agência de transporte, você não é governo, você está na lésia. A gente tem que questionar o que houve. Não dá para os trabalhadores pagar esse mundo que nós estamos vivendo no Rio de Janeiro. Os três maiores estalheiros não estão em Niterói, estão no município do Rio. Estão fechados. Foi o acordo que a Petrobras 3 para desativar o estaleiro Mauá de Niterói tem três navios parados prontos para ser um... Falta pouco. Um dele falta 5% para devolver a Petrobras. Então, é a discussão do espaço e das indústrias muito importante. Campos. Campos que você tinha uma agricultura de cana-de-açúcar que é imor que não é em qualquer lugar. Está certo? Então, eu acho que você está certo. Mas nós temos que fazer uma agenda com o nosso presidente da Leste, que eu concordo com a minha companheira Regiane, que eu conheço de longa data, na questão do piso regional. Não dá para o governador não colocar o piso. Ele não coloca o piso, mas o gás aumentou, a comida aumentou, os remédios estão na hora da morte, porque não tem remédio no Rio de Janeiro para a população mais pobre, que é mentira. Então, se a discussão hoje técnica que você coloca, eu estava vendo, eu não recebi. Mas eu gostaria que a gente tivesse um dia também com a bancada dos trabalhadores, eu vou chamar os outros sindicatos envolvidos nisso, sindicatos de engenho, que são meus amigos, sindicatos de economia, para a gente ter uma visão também do nosso Estado, o Estado do lado dos trabalhadores, aquilo que nós queremos falar. Quando a gente estava falando, outra vez eu falei dos seis hospitais, e não são só seis hospitais federais, você tem três institutos também federais, que falta de concurso público do governo federal, quem assuma. Mas não dá para uma população morrer no Rio de Janeiro de convite por falta de leito, gente. Será que nós perdemos o sentimento pela vida, pela morte? O que é isso? E não dá para fazer também concurso agora, que é mentira, não tem médico, não tem enfermeiro, os caras estão trabalhando 24 horas. O que nós temos que discutir no serviço público, na questão quem trabalha com a vida, é como eles vão trabalhar. Será que a 12.36 é a melhor carga horária? Porque esse cara trabalha com a vida, ele trabalha com a morte. Um policial do Rio de Janeiro que faz essa segurança presente, isso tem que acabar, isso é um caos. O cara ganha duas vezes, ele trabalha com a vida, ele faz dois serviços ao mesmo tempo e puxa armas. Qualquer cidadão, ele entra numa comunidade com a questão do jacaré, não é fácil a questão do jacaré, não é só jacaré. Se você andar, eu vou voltar com uma palha na semana passada, você andar 100 metros aí em Manguinho, uma comunidade com um complexo de manguinha muito grande, você anda um quilômetro, você está no Tuiti e na Mangueira. São complexos que envolvem muita família, muito emprego formal e além de mais. Eu quero colocar algum ponto. Mônica, eu estava assistindo, eu quero até receber com prazer, documento, eu vou encabeçar um grupo de trabalho que junto com o nosso economista Mauro Osório, eu quero te agradecer mais, eu vou falar um ponto de vista. O Rio de Janeiro, ele está frisando de ter o secretário, um governador que luta pelo nosso Estado. Infelizmente, esse governo está aí, eu concordo com a RGN, é o pior possível. Ele não trata o seriedade da questão dos milicianos, os milicianos envolvem tirar emprego formal das categorias, os milicianos envolvem com a questão da banca, os milicianos envolvem com a questão da internet, da gatonete, com tudo, e eles fazem uma disputa com os outros grupos. Todos eles têm que ser presos. O comando é vermelho, o terceiro comando, que foi tudo é bandido, mas os milicianos são passos pelo salário do povo, são policiais, eles vêm duas vezes. Isso envolve a economia do Estado. As pessoas não saem do Rio de Janeiro porque querem. Eu conversei com o presidente da Federação dos Químicos do Rio de Janeiro, o Aurélio, ele estava falando daquilo que você falou, ele tem uma segunda para estar aqui. Eu já coloquei numa fase, numa reunião de trabalho, num setégio sobre isso. A Fijan, ela tem que se envolver num grupo de trabalho onde defenda as empresas do Rio. Não somos nós, trabalhadores, nós queremos empresa. Mas ela tem que fazer um pacto com o Estado de definir as suas empresas. O cara não pode roubar cabo de internet porque senão os trabalhadores, já os trabalhadores que moram em comunidade são obrigados a comprar gassonete. Não tem jeito, fica sem nada. Então, isso é uma política, às vezes, que nós temos que trabalhar de geração de emprego e renda para o Estado. Eu vou entrar falando duas coisas. Eu conheço o Rio, eu tenho andado. Se você for de noite no centro da cidade, até pena, as pessoas estão vendo a marquinha. As pessoas hoje, elas querem uma tentinha para comer de noite. Elas querem uma tentinha. Quando você vai aqui em Manguinhos, o governo do Estado, a omissão do governo e do município fez que aquelas casas que estão em Manguinhos, perto da estação, que foi tirada, o Estado pagou. Quem paga o Estado é o povo. Realmente, embaixo da estação, que seria uma coisa maravilhosa, para fazer cultura, fazer a cidadania das pessoas, já foi invadida. O governo não faz nada. Tanto o município do Rio é a mesma política. Então, se nós não tivermos uma política ideal, um cidadão carioca... Mônica, eu também, por 65 anos, não vou sair do Rio de Janeiro, vou ficar aqui, vou morrer aqui. E eu não sou carioca, estou sem fã. mas eu conheço o Rio e eu conheço essa indústria do petróleo e gás, principalmente a indústria naval, ela é... Você está falando muito bem sobre isso. Tem uma indústria que não depende da gente, depende do governo federal. A indústria... Vou só te pedir para finalizar, Andalésio, que eu vou passar para o Yamagata e depois eu devolvo para o Mauro. Um minuto, só um minutinho. Por favor. São indústrias que dependem, às vezes, do incentivo do governo federal. Eu acho que nós temos que fazer uma pauta que é do governo do estado, do governo federal, que é de incentivo aos fiscais também. Desculpa, Mônica. Obrigado. Não, meu querido. Não, não precisa desculpar, não. É só para a gente depois não correr com o Mauro, igual da última vez. Depois ele briga comigo. Eu quero passar... Antes de passar para o Yamagata, Dani Nunes, que é da nossa assessoria de gênero e é da Zona Oeste, é do esporte. E é importante que as nossas equipes, a gente tenha essa dinâmica da centralidade dessa pauta, porque ela impacta e a gente está discutindo com a equipe de gênero a questão do orçamento da LDO e daqui a pouco a gente vai estar discutindo a LOA, Emanuel, que é o nosso economista que está aqui, Emanuel de Salles. A gente vem fazendo essa discussão e vamos ter uma plenária amanhã, inclusive, para discutir o orçamento no âmbito da pauta da política para as mulheres. E a Dani tem uma discussão a partir da Zona Oeste e dos esportes. Quero saber se a Dani está aí já. Estou aqui, Mônica. Só não vou abrir a câmera. Não, tudo bem. Tranquilo. Estou com a minha rinite atacada e aí eu não quero ter eternizado para falar sobre o esporte feia, mas agradecer por esse convite e dizer que nós recebemos três grandes eventos esportivos no Rio de Janeiro, começando com os Jogos Pan-Americanos e Parapan-Americanos. Recebemos também a Copa do Mundo em 2014, Jogos Pan-Americanos foi em 2007 e, por último, recebemos as Olimpíadas e as Paralimpíadas em 2016. E o que eu sempre pergunto, né, cadê o legado? Grandes, grandes eventos deixam legado para a sociedade, para o seu entorno e o único legado que ficou foi a corrupção. Então, por isso que eu falo que a gente precisa resgatar o legado moral desses grandes eventos. A gente sabe da dificuldade de esportes que não tem tanta projeção contra o futebol masculino. Então, a gente precisa, como o Mauro mesmo falou, né, da relação de ociosidade e violência com a juventude, pensar em utilizar esses espaços para estar comentando atividades que duram o dia, né, para que as crianças pensem no futuro, né, como é o título dessa audiência. Trazendo aqui um projeto que existe e gera saldo positivo na nossa sociedade, são os genais experimentais olímpicos, que são escolas do ensino fundamental com período integral, onde são escrituras, né, que tem vilas olímpicas e que tem escola dentro. E essas crianças, elas podem estar escolhendo duas atividades esportivas, podem também estar escolhendo teatro, cultura, e também tem a possibilidade de praticar esportes não convencionais, como a prática do chabrés, né, que muitos crianças e adolescentes têm problemas com o corpo e lá tem uma possibilidade também. Então, assistindo a tal gente, quando o Mauro fala da importância da cultura do esporte, me veio na memória a importância da gente cobrar e exigir legado moral desses grandes eventos, até para que surjam oportunidades de emprego, de tempo e trabalho. Obrigada, Márcia, obrigada a todos e a todos. Obrigada, Dani e a Magata, sua intervenção, por favor, e em seguida, Mauro, já passo para você, tá? Vamos lá. Se eu quero acabar de falar. Tá. Bom, vou falar com a Dani, além, quer dizer, da questão... Deixa a Magata fechar, porque aí você já fala... Ah, tá ótimo, desculpe. O oito todo, tá bom? Eu não tinha entendido, desculpe. É, aí, assim que a Magata terminar, você já intervém. É, bom dia a todos e a todas. Estamos me escutando? Sim? Estamos me escutando? Sim, sim. Bom dia a todos e a todas. Eu já conheço Mauro Osório de várias outras palestras, ele fez várias palestras lá para nós, na representação regional Leste Feminense, em que Caetano é o nosso presidente da nossa regional. Muitas das falas de Mauro a gente tem no momento, um deles, uma questão que a gente tem ainda, uma pendência de alinhamento é sobre os incentivos fiscais. O que a Pejan e a indústria ela tem queixando, é uma de segurança jurídica, tem feito um plano para fazer um incentivo fiscal e essas empresas se instalam por causa dos incentivos fiscais, existe uma guerra entre os estados, né? Então, eu digo assim, a indústria se a gente não fizesse o incentivo fiscal, a gente não teria aqui a Peugeot, nem teria a Jaguar, nem teria a Nissan aqui. Eu acho que hoje o sul-fluminense não teria também a Hyundai, a Arnold, que são todos aqui no sul-fluminense. então, agora, a gente é contra e realmente precisa ser revisto os incentivos fiscais que foram feitos de uma forma pouco republicana, então, que nada agrega de valor ao estado. Eu tenho certeza que o sul-fluminense vive em uma fase melhor do que as demais outras regiões, porque ela conseguiu introduzir uma série de empresas que fizeram uma cadeia produtiva muito mais adequada. Então, a ampliação da própria CSN, que agora é outro grande polo, que a gente acha que, para que, veja, haja segurança jurídica, é importante que a gente mantenha as regras do jogo e faça a revisão, até porque a Assembleia Legislativa acaba também de ser um co-autor desse tipo de incentivo fiscal. Então, esse é um dado que a indústria recente da insegurança jurídica que acaba acontecendo. Empresas que estão fazendo esse direito, a gente não consegue explicar para eles a situação. Normalmente, essas empresas são multinacionais. Então, isso é uma coisa complicada que a gente precisa ter um novo realinhamento. da mesma coisa. O outro caso, quando eu falei da energia elétrica e da alta da gasolina, a gente tem o problema do Galeão. O Galeão a gente perdeu, é um hub muito importante, mas a gente perdeu os voos, porque o Kereusen é o mais caro. Então, a gente tem que rever isso com cuidado, porque isso, ao ser feito e não tendo retratividade mais, a gente vai perdendo. retomar o Galeão agora para fazer ele gerar emprego e renda, como você mesmo sabe nos seus estudos, que o Porto, o Aeroporto, isso gera uma economia, faz gerar emprego e renda, a gente fez e está arcando com a consequência agora, não é, Malta? Isso não foi, isso foi uma determinação de governo. Então, a gente hoje está pagando um preço por essas atitudes que talvez você bem fala e não ter planejamento. Foi feito assim, talvez na emoção. Então, o que eu acho e eu acho que é o pior deles é a nossa corrupção. Se nós tivéssemos uma razoabilidade, a gente certamente teria muita verba para a educação, de saúde, planejamento, pesquisa, inovação, mas a gente tem uma doença complicada. Nós temos vários governadores presos. Então, o estado do Rio de Janeiro está pagando esse preço. Então, é um assunto complexo, como a pessoa que me antecedeu falou, a corrupção é um problema sério da nossa raiz. E aí, eu termino a minha fala porque acho que a gente está pagando um preço muito caro por essas coisas e que a gente não tem punição. As pessoas fazem, estão presas, mas isso acho que não é suficiente, a doença continua. Então, algo tem que ser feito mais radical. Esse é o meu pensamento. Obrigado, Simônica. Obrigada, Yamagata. Mauro, por favor, para você fechar a nossa audiência fazendo o retorno a partir das intervenções. Emanuel, você quer falar alguma coisa? Eu vi você meio nervoso. Você não pode ver o Mauro, o Osório e o Bruno Sobral porque você já fica nervoso. Tudo Maurete. Tudo Maurete e Brunete. Pois é, não é? Eu estava justamente querendo tratar sobre alguns pontos que o Mauro falou, a importância da gente trabalhar com alguns dados, a importância da gente realizar uma matriz em sumo-produto. Eu queria também complementar que pela comissão de trabalho a gente também tem feito um estudo que é um aproximador do que seria a importância da matriz em sumo-produto a partir da construção da complexidade econômica do Estado. A complexidade econômica é basicamente uma ferramenta que se usa, foi inventado por estudiosos de Harvard, mas é utilizado com ampla... Desculpa que está caindo aqui. Se utiliza com bastante importância para entender sobre qual é a inter-relação das atividades econômicas e a sua estrutura produtiva no sentido de qual são os componentes de maior inter-relação com o tecido produtivo tecnológico de um Estado ou de um país. E aí eu queria demonstrar alguns gráficos aqui sobre justamente a importância que a gente também tem feito sobre o PIB efetivo com o PIB potencial. não sei se eu consigo colaborar aqui para compartilhar minha tela. Não sei se eu vou conseguir aqui. Você está liberado para compartilhar. Ah, beleza. Aqui eu vou só mostrar alguns gráficos que a gente quer só ilustrar. Nossa, aqui a gente consegue mais ou menos evidenciar o PIB efetivo com uma pequena estimação que a gente fez usando o método VAR, uma regressão linear para entender qual é o crescimento econômico do PIB efetivo do Estado do Rio de Janeiro e o PIB efetivo de laranja e o PIB potencial em azul. A gente tem um grande ato de produto cada vez crescente diante do fato de que a gente teve a pandemia em 2020 mas isso já era um crescimento já perdoar bastante considerável e isso garante com que esse ato do produto seria a capacidade que o Estado do Rio de Janeiro teria para gerar empregos novos. A capacidade ociosa do Estado do Rio de Janeiro atualmente com 2020 em 17% e em 2021 com a estimativa de da Firjan alcançando o nível de 18% mesmo com abertura comercial ou seja mesmo com comércio se abrindo a gente tem uma capacidade ociosa ainda maior ainda mais crescente e aí a gente entende que quando a gente tenta destrinchar a balança de pagamentos ou seja a diferença entre a pauta exportadora e a pauta importadora nesse gráfico a gente tem pouca explicação sobre quais são os setores importantes que poderiam se gerar novos empregos quais são a nossa dependência econômica no Estado do Rio de Janeiro para como esses setores e aqui na frente eu estou pulando estou fazendo um pouco mais rápido para dar tempo de outras pessoas falarem a gente aqui consegue destrinchar o fato de que nós no Estado do Rio de Janeiro estamos passando por uma doença holandesa como é como é geralmente falo que seria justamente uma reprimarização da economia a partir de um certo setor um setor que possua vantagens comparativas em detrimento de uma série de outras então a gente consegue ver aqui na linha amarela o crescimento da produção de combustíveis e lubrificantes na balança comercial na balança de pagamentos do Estado do Rio de Janeiro enquanto que as outras bens de capital bens intermediários e bens de consumo estão estagnados ou até mesmo em queda então isso evidencia o fato de que a gente está cada vez mais numa dependência do petróleo uma dependência de uma economia e que a gente poderia utilizar inclusive a própria economia de petróleo economia das águas que se utilizaria também como componente naval para conseguir gerar novos investimentos um novo desenvolvimento a partir também de uma transição energética usando todo o conhecimento tecnológico que a gente tem de de gás natural de petróleo para que a gente consiga pouco a pouco transferindo essas rendas para um desenvolvimento mais limpo mais verde com o nosso grande potencial que a gente tem na energia fotovoltaica por exemplo podendo ter o potencial de se tornar protagonista até mesmo mundial o estado do Rio de Janeiro contando com dois fatores que é o grande como o Sérgio Magata já mencionou aqui nessa reunião na anterior o fato o fato de que a gente tem uma das tarifas elétricas de luz uma das mais altas do país contando com o fato de que também a gente tem um grande incidência solar nas encostas do estado do Rio de Janeiro a gente conseguiria ter um grande potencial para uma energia fotovoltaica uma energia limpa renovável que isso poderia garantir novos empregos e era só mas era só isso mesmo vou passar aqui para os demais para a gente poder avançar nos debates muito obrigado Mônica Obrigada Emanuel por favor Mauro é com você você tem 15 minutos 20 te dando uma cresce para fechar e respondendo as intervenções e Obrigado deputada Mônica sempre generosa aí comigo mas enfim mas o colocar que talvez né a gente tem aqui Emanuel é pior do que uma doença holandesa né porque na verdade pelo menos os os dólares ficavam na Holanda enquanto teve as exportações na verdade aqui a gente não cobra ICMS quando exporta enfim já pode até talvez ter uma situação pior do que ocorreu na Holanda nesse período e você tem razão tem que diversificar a estrutura produtiva e tal Bom sobre a questão da corrupção que o Sérgio colocou eu estou de acordo eu me lembro quando o Eduardo Eugênio quer dizer uma das posses dele né até essa acho que já faz até um bom tempo é o Augusto Franco falou da minha tese do Marco de Poder né que com o golpe de 64 com as caçações teve aqui a ascensão do chagismo né a gente passou a ter uma lógica particularmente clientelista e desestruturada agora eu gostaria de lembrar também que só tem corrupto onde tem corruptor né então eu acho que meu pai sempre dizia né uma expressão macaco olha o seu rabo né então a gente tem que procurar estar olhando aí qual é a responsabilidade de cada um de cada entidade em toda essa discussão e a gente enfrentar essa discussão enfrentar com transparência enfrentar com democracia enfrentar com direito de defesa né enfrentar com agências reguladoras também mais eficazes que isso também foi colocado aqui quer dizer gostei muito gostei muito também da fala da Dani né e dizer que na verdade a gente não tem só ter problema de corrupção nos mega eventos tem as dívidas ou seja dívidas inclusive que tem que ser pagas a dívida da prefeitura do Rio de Janeiro ela foi feita basicamente com os mega eventos tem cidades inclusive ricas com a riqueza por habitantes muito maior que a nossa tem que ser acusada a fazer a Olimpíada exatamente por causa dos gastos e aí me lembro as manifestações de 2013 as pessoas falando de padrão FIFA né Mônica e aí o equívoco absurdo porque a gente viu o que é a FIFA né e também achar que tudo se resolve só no combate à corrupção também é um equívoco nós temos uma receita pública para o habitante que é várias vezes menor né do que dos países da Europa então a gente tem que ser pobre porém limpinho e tem que procurar criar uma estrutura produtiva como tem em Santa Catarina acho que todos nós temos que nos mirar é no exemplo de Santa Catarina e de outras regiões mas também no sentido de procurar ter essa estrutura produtiva integrada né gostaria de dizer para o Edilésio que eu concordo com tudo que ele colocou né e que eu não estou querendo que se abandone as favelas da Zona Sul não pelo contrário eu acho que a gente tem que procurar inclusive aproximar moradia e emprego eu acho que é um absurdo do que o governo Garotinho fez lá em Itaguaí né de conjuntos abstracionais que estão distantes sem infraestrutura a gente precisa ter uma cidade mais densa né a gente precisa aproximar moradia e emprego é um absurdo nenhuma prefeitura do Rio de Janeiro ter feito até hoje moradia popular na região central e portuária isso é uma maluquice completa a única coisa que eu queria alertar é que os indicadores sociais de regiões como Santa Cruz são piores do que as da Zona Sul do Rio de Janeiro isso é um fato isso está lá nos dados do Instituto Pereira Passos e a gente precisa levar emprego para lá e é claro que toda a proposta de estrutura portuária não é porto de minério porque isso só gera poeira e poluição é porto de contêiner mas preservadas as atividades tradicionais enfim como melhoria e como diminuição da desigualdade como criação de emprego enfim então é isso acho que é uma discussão sistêmica em que a gente procure resolver essa dramaticidade da situação de 700 mil empregos e também enfrentar toda uma cultura quer dizer política no rico acho que vem de toda uma história do Rio de Janeiro e que ganha hegemonia a partir do Chagas acho que hoje a gente tem uma janela de oportunidade a LERJ está promovendo isso por exigir a gente fazer esse debate a gente tem uma ruptura para esse marco de poder que vai criando uma cultura muito complicada eu tenho parentes policiais inclusive com luta policiais antifascistas de luta viu Mônica disso e que às vezes aí serviam perseguições aí uma vez uma policial ela tentou ir lá para a corregidoria para poder porque lá tem faz um trabalho que é um trabalho complicado na cidade com milícias mas tem estabilidade mas não pôde ir para lá porque já tinha gente demais lá então aparentemente a corregidoria de polícia civil que tinha estava exemplo estava inchada ou fatos como policiais que trabalham no interior que só trabalham de 15 em 15 dias então quer dizer essa cultura e essa crise do Rio de Janeiro Mônica ela tem várias especificidades vários aspectos e a gente tem que ter coragem de estar enfrentando todos eles e ver como é que começa quer dizer quem diz que hoje a situação e a questão do Rio é civilização versus barbárie quer dizer não está exagerando está certo quer dizer eu acho que é disso mesmo que se trata a gente tem uma crise que é uma crise profunda a gente tem que superá-la com mais debate com mais democracia os incentivos fiscais eles são importantes eles são fundamentais né eles mas não pode ser um samba de uma nota só né a questão da da segurança jurídica ela é fundamental mas também não é nem esse não é um valor absoluto eu gostaria de lembrar que os donos de escravos defendiam a escravatura pela segurança jurídica porque eles tinham comprado os escravos então eu acho que a gente precisa estar tendo políticas quer dizer mais integradas mais arrumadas onde a gente olha os diversos aspectos olha as prioridades e olha quais são os starts para a saída quer dizer dessa situação quer dizer a gente não pode estar olhando só um determinado aspecto a gente não vai conseguir fazer política industrial apenas com incentivo fiscal ele também é importante né e tem que estar discutindo quer dizer enfim quer dizer para que a gente como é que a gente sai dessa estrutura produtiva outra né como é que a gente com isso aumenta quer dizer a base de arrecadação e a gente pode diminuir o imposto sobre energia elétrica e comunicações é urgente que se resolva isso pode ser até que agora a Mônica está tendo uma discussão no Supremo Tribunal Federal e pode ser que tenha que baixar essa alíquota né na marra aí e vai faltar receita é não é verdade ou seja se a gente olhar nós temos uma receita baixa viu nós temos corrupção mas nós temos uma receita baixa baixa nós estamos apesar de ser o terceiro PIB nós temos estamos na 17ª posição em termos de receita corrente líquida para o habitante e a gente precisa estar discutindo isso ou seja não falta problema mas também existem muitas soluções eu acho que a gente tem que ser realista no diagnóstico otimista na ação nós temos várias janelas de oportunidade do ponto de vista de adeçamento da estrutura produtiva do emprego no complexo petroligado no complexo da saúde no turismo no entretenimento né mas é uma questão da gente debater da gente colocar as coisas em execução e da gente estar conseguindo ver quais são os starts quais são as janelas de oportunidade que podem nos tirar desse ciclo vicioso e nos colocar no ciclo virtuoso eu fico muito feliz de diversas iniciativas aí da LERJ como a da comissão de emprego né de previdência excelente mandado da deputada Mônica e que a gente consiga é tá conseguindo botar esses starts em prática e sair desse ciclo vicioso e entrar no ciclo virtuoso nós vamos conseguir isso Mônica com o nosso trabalho e a ampliação do nosso trabalho tenho certeza que a gente vai dar um rumo novo para a população do estado do Rio de Janeiro para a economia fluminense e para as políticas sociais no território fluminense obrigado pela oportunidade e vamos continuar conversando e achando aí os caminhos e procurando discutir com muita tranquilidade com toda a população fluminense com as entidades empresariais trabalhadores desempregados toda a sociedade enfim Mauro eu quero te agradecer imensamente a gente vai organizar né essas propostas que você fez inicialmente né propostas de provocação né várias provocações aqui feitas por você e pela sua apresentação nos instigam muito a pensar né pontos que o nosso economista da comissão do trabalho né lá da nossa mandata do Emanuel né vem discutindo também a questão dos dados como fundamental a gente vive uma crise não na produção de dados mas no fomento a essa produção né você coloca o caso de Santa Catarina e você chama a atenção para a universidade né o quanto os centros de pesquisa de produção de conhecimento de produção de dados são importantes nesse sentido um outro ponto também que eu lembro de uma discussão feita pelo Emanuel muito assim que ele chega é para a comissão do trabalho foi sobre né o quanto a gente pede por não termos um banco estadual e você falou do Banrisul né o quanto Banrisul também tem aí uma uma parcela de importância no case de Santa Catarina né é e eu acho que eu colocaria como essa agenda com muita bem muita musculatura essa agenda anabolizada aí com esses atores e atrizes que estão em alguma medida já pensando ações para que a gente faça uma convergência né então eu quero já deixar aqui que a gente anotou bastante a gente com certeza na nossa relatoria a gente vai fazer essa discussão mais aprofundada no âmbito da comissão do trabalho e a gente já vai organizar essa série de agendas que sejam de discussão mas que também concretizem porque falar a gente fala muito bonito né gente todo mundo aqui fala bonito tem muito acúmulo estuda bastante tem a a experiência a vivência a empiria no que está falando mas a gente também precisa concretizar isso né e a gente vem fazendo isso no âmbito da alérgica como você ressaltou bem produzindo legislativamente para dar capacidade ao estado de efetivar a política pública de desenvolvimento econômico de ampliação da possibilidade do Rio de Janeiro sair né desse contexto tão amargo que a gente está e a gente quer contribuir muito nesse sentido então a gente vai organizar né a partir do que a gente tem como norte de atuação da comissão a partir do que a gente vem construindo com os nossos parceiros com o Ceterge que é fundamental também para a gente fazer esse diálogo né com as bancadas do Ceterge importante ter né Indalésio e a Magata aqui né e a gente quer muito provocar ainda mais esse debate viu Sérgio e Indalésio no âmbito do Ceterge trazer o Ceterge com todo o acúmulo que o Ceterge tem feito para esse diálogo e para essa construção de saídas ampliar o debate com as bancadas federais né os federais precisam também estar nesse diálogo pelo Rio de Janeiro o Sérgio falou isso na semana passada lembrou bastante sobre essa dinâmica de conversa com os deputados né e deputadas federais né aqui do Estado mas ampliando essa articulação para as câmaras né para que a gente consiga avançar na defesa do Rio de Janeiro e fazer o nosso dever de casa tendo o 2022 como norte não só por ser um ano de campanha política de mudança nos governos mas para que a gente deixe realmente um legado desses atores que estão juntos nessa quadra histórica para a gente não passar como quem olhou e não e não fez nada muito pelo contrário a gente quer deixar nossa contribuição para que se diga né na memória desse momento que a gente fez o que era possível coletivamente para sairmos juntos e juntas desse processo porque se perdermos perdermos perdemos todos e todas né gente não perde um só né nesse sentido perdemos todas e todas todos e todas então eu quero agradecer imensamente a presença de vocês o tempo de vocês que eu sei que é extremamente precioso para contribuir com a nossa elaboração né e com aquilo que a gente se propôs a fazer com muito trabalho a gente não foge de trabalho a gente tem muita disposição nossa equipe também então estamos aqui à disposição também de vocês as portas abertas da comissão de trabalho podem nos acionar sempre que precisarem e quiserem tá bom então muito obrigada obrigada aí as nossas assessorias as assessorias dos deputados e deputadas que compõem a comissão do trabalho a nossa vice-presidenta deputada enfermeira rejane a tv alérgica sempre nos acompanha sempre né pautando as ações da comissão do trabalho e da assembleia legislativa como um todo então muito obrigada bom dia a todos e todas tenhamos aí um obrigada a Rui sempre presente Boana obrigada a todos e todas abraço grande Raquel Andalese bom dia vamos ter nossa reunião lá do piso hein tá bom o presidente deu ok combinado valeu mesmo obrigado Mônica obrigado deputada obrigado a todas e todos bom dia a todos tchau obrigada a sua equipe Mariana obrigada tchau tchau obrigada a todos gente bom dia até quinta até a próxima até a próxima querida obrigado obrigado